Preto? Preto? Olha quem tá aqui Filma ali a Juju Não, o Juju tem que falar alguma coisa pra câmera da verdade Olha pra cliente, na verdade Ele ainda tem algumas... Mandar pro filho de droga Mandar pro filho de droga Galera Cadê o botão da mão? Você acha que é o botão da mão? Aí Nilton, esse vídeo vai ser Deu mole, foi pra Nath Ô gente, estamos com medo da gente Vamos ver mais também, ó Pra que a gente não se limitar A gente vai ver mais com a gente A gente vai ver mais com a gente Vou chorar mais com a gente Por isso não tem problema Uh... A gente vai amar isso Não, não tem problema Você... Quero falar o que é? Eu tô filmando. Olha só, professora Friis, todo mundo conhece, né? Alguém conhece a Friis? Não, tá? Então, é. Professora Janaína, tá? Agora de meio-dia. Zanex. Professora Nádia, do Arte Oitia também. É, o professor disse que, eu acho que ele pensou que a aula era seis e meia companhia, era bem caralho, era bem caralho, era bem caralho, era bem caralho, era bem caralho. Mas o que eu falei, ele fica aqui é tudo completamente. Mas vamos fazer dois grupos até agora. Todo grupo, palpa toda a aula. A gente vai ajudar a alunos, mas tem um grupo de 5 minutos nas caixas, tá? E depois vai regressar. E quem vai acontecer aqui, vai pagar sim, flexão no braço. E a flexão é comida. É comida, hein? A flexão é comigo. Nós fizemos uma brincadeira de um amigo ou de 99. Era nós sabendo que a gente fez essa ação de paria é minha de segundo grupo, que eu danilo pediu para eu apresentar, e eu não lembrei de avisar o pessoal da caixa de segundo grupo sobre esse amigo ou de 99. Isso é uma coisa que a gente faz todo ano, a gente faz uma brincadeira. Mas, na verdade, até um nome do grupo é... A brincadeira é isso, tá? Então, assim, quem trouxe a frente, dessa que seja a brincadeira, nós não fazemos. Quem não trouxe, não tem problema, a gente sema, cada um é do seu, tá? Foi então feito um moleque, e na próxima vez, eu confesso que eu espero fazer melhor. Realmente, eu não sabia dar o... Eu tinha feito a aula na caixa. Assim, vocês tenham mais frequente as aulas, tá? Porque quem é frequente as aulas, eu sabia, né? Né? Certo. Tomado? Alongamento, tá, gente? Todo mundo. E aí, Lourão? Lourão? Não! Um... Lourão? It's been so long... Mais aí, Lourão? ...that I haven't seen you face. Tryna be strong... Strong... ...but the strength I have is washing with you... It won't be long, long... Tchau. Tchau.